E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos trazendo aqui um vídeo inesperado de Black Clover Infinite Night com uma novidade excelente que deve estar vindo em breve no jogo, porque eu olhei essa imagem aqui, olhei, 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 olhei e não vi nenhuma data aqui realmente não, então acredito que isso deve estar vindo em breve. Muito bem, então, vamos falar então dessa imagem aí que está circulando por aí que traz então um novo personagem que está vindo aí para o jogo, que é ele galera, é finalmente ele, o Lumiere, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, num zoomzinho aqui, ó, é ele aqui galera, finalmente nós temos que tomar a confirmação de que o Lumiere vai estar vindo para o jogo. Ainda não sabemos quando, porque eu olhei, olhei, olhei essa imagem aqui e não vi nenhuma data, mas que ele está vindo para o jogo, com certeza ele está vindo, está mais perto agora. Essa imagem aqui é o que mais próximo nós temos agora da confirmação do Lumiere no jogo, finalmente já não era sem tempo, hein, demorou, hein, jogo, demorou para vocês adicionarem o Lumiere no jogo, mas finalmente vai acontecer, uma hora vai acontecer. Ainda não sabemos quando, mas vai, essa imagem aqui galera, parece-me mais um esboço de uma das edições que eles vão fazer da Vjump, não posso garantir para vocês que vai ser essa próxima edição agora, que eu falei que ia ser no dia 20 de junho lá no meu vídeo de gameplay do Mares, não posso garantir que vai ser essa agora, porque está me parecendo muito ainda Raf, digamos assim, para quem já conhece esse termo aí, parece muito um esboço e não um produto final ainda. Parece que alguém meio que teve esse esboço aí em mãos e aí disponibilizou na internet, com o famoso vazamento, não sei direito a história por trás disso tudo não, mas agora nós temos a confirmação de que realmente o Lumiere vai estar vindo aí sim. A única coisa que eu não gostei, é da especialidade dele, não está dizendo aqui, não está mostrando, melhor dizendo, a figurinha da especialidade dele, mas vamos dar um zoom aqui para vocês aqui mais, ó. Essa palavrinha aqui que está escrito aqui embaixo aqui, é, embaixo dessas, desses, não sei se é higagano ou katakana, só que maiores, mas o que está escrito aqui é em menor, não sei se está aparecendo aqui o cursor do mouse, indica que ele vai ser um personagem enhancer, galera, ele vai ser buff. Isso eu não gostei muito não e provavelmente vocês, agora sabendo disso também, não devem ter gostado muito, a gente esperava um Lumiere ou Null ou de ataque, mas ele vai vir como buff. É, né, vamos ter que ver como é que ele vai vir, né, se ele vai ser bom, como é que vai ser essa parada aí, porque buff é jogo, o Lumiere como buff, ele devia ser como ataque ou como Null. Vai ter que ser muito bom para vir como buffer, tá, jogo? Vai ter que ser muito, muito bom mesmo. Galera, é o seguinte, ou ele pode ser um buffer voltado para ataque ou um buffer voltado para defesa, isso existe sim, galera. Exemplo de personagem buffer voltado para ataque. Exemplo de personagem buffer voltado para defesa, a Dorothy, ela é voltada para defesa, até mesmo a Vanessa e Rouge também é voltada para defesa. Então, se for um buffer voltado para ataque, pode ser que ele seja bom, hein? Pode ser, e é isso que eu estou esperando, galera, que esse Lumiere aí, então, seja um buffer voltado para ataque. Que aí sim, ele vai ser bom, vai ser um personagem aí interessante para se ver. A gente vem aqui no outro lado, nós temos então a Arcane Art dele, que provavelmente é aquela espada gigante que ele usou lá no Lich na forma corrompida dele. Pelo que o jogo nos oferece, provavelmente, também contando pelo que é um ataque em si também, provavelmente vai ser um ataque de alvo único e pode colocar paralisia ou então tirar o adversário, melhor dizendo, colocar um selo de esquina no adversário. Isso, pode dar paralisia ou colocar um selo de esquina no adversário, porque como vocês sabem, aparece um monte de negocinho que prende lá o alvo no redor, quando você assiste lá vendo essa técnica no anime, então vem a espada gigante para dar o golpe. Então, pode ser que seja paralisia ou então tirar a esquina do alvo, pode ser essas duas possibilidades, acredito eu. E vai ser uma Arcane Art de alvo único. E não é só isso que vamos ter de novidade também não, a gente vindo para cá e dando um zoomzinho mais aqui e vindo aqui, o Rei Mago, que é o primeiro Rei Mago lançado no jogo, que é aquele antigo que é o Extra, isso é o Extra, no, como você prefira chamar, também vai ganhar a versão 7 estrelas, quando esse evento do Lumiere chegar. Então, vamos ter o Rei Mago, que vai ganhar o sistema 7 estrelas, que é aquele Rei Mago antigo Extra, e vamos ter então o Lumiere chegando no jogo. Como eu falei para vocês, ainda sem previsão, porque o KC aqui, tem olhado em tudo quanto é canto aqui, e não estou vendo nenhuma data aqui, está aqui, estou mostrando aqui, não estamos vendo data nenhuma aqui, então a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver se esse Lumiere Hans aí não vai decepcionar, eu espero que não decepcione, porque é o personagem que eles estavam mais aguardando, e vamos ver então se ele vai vir com o Phantom Festival ou não. Porque eu acredito que essa ainda não seja a próxima edição da revista da VJump ainda, eu acho que ainda vai ter uma edição que, como eu falei para vocês, deve estar vindo no dia 20 de junho, para então chegar essa aqui depois dessa. Eu acho que vai ser assim, porque pensem comigo, o jogo acabou de colocar os Ultra Quest Jammer, então a lógica vai ser que venha um personagem Jammer primeiro, foi isso que aconteceu quando os Ultra Quest de Enhancer, que é o Buffer, foram lançados. Colocaram esses Ultra Quest aí de Buffer, e depois vieram com a Dorothy, então devem seguir essa mesma área. Colocaram os Ultra Quest de Jammer agora, e vão lançar o personagem Jammer primeiro, que a probabilidade de ser a Secre é enorme, já que agora temos o Lumiere aí, que vai aparecer no jogo no futuro. Então, provavelmente vamos ter Secre primeiro, para depois termos o Lumiere, então vamos chegar a aguardar um pouco aí para ver se esse Lumiere vai ser realmente muito bom. E vemos também como é que a Secre vai vir também, que a Secre também é uma outra personagem muito aguardada, e eu acredito que vamos ter informações dela em breve também. Muito bem, vamos aguardar então a cena dos próximos capítulos, e ver então as afirmações oficiais quando já tivermos algo mais concreto. Porque por enquanto, só sabemos mesmo que ele vai estar vindo para o jogo, quando ainda não sabemos. Pode demorar um pouquinho ainda, pode ser que seja mês que vem, porque já estamos chegando perto do dia 20 e pouco, ainda vamos ter mais uma Phantom Festival para esse mês ainda, vamos ter torre para esse mês ainda, então vamos aguardar. Muito bem gente, então é isso aí, esse vídeo está terminando por aqui, até breve.